Bom, a gente está prestando depoimento nesse momento na Comissão Especial de Inquérito da Câmara de Jales, a ex-tesoureira da Prefeitura, Érica Carpe. Na semana passada, inclusive, a gente falou para você, a Justiça determinou, concedeu a liberdade provisória para a ex-funcionária municipal que estava em prisão domiciliar. As investigações apontaram em um grande esquema de corrupção dentro da Prefeitura. Esse esquema teria durado pelo menos sete anos e desviado mais de R$ 5 milhões dos cofres públicos, segundo a Polícia Federal. A previsão é que o depoimento de Érica termine por volta de uma hora da tarde. A comissão já ouviu outras três pessoas suspeitas de envolvimento no desvio do dinheiro, inclusive uma irmã dela. O objetivo é o quê? Identificar como o esquema funcionava politicamente.